O Nordeste é poesia Deus quando fez o mundo Fez tudo com primazia Formando o céu e a terra Cobertos com fantasia Para o sul deu a riqueza Para o planal da beleza O Nordeste é poesia Rasgo de leste ao oeste Como o peste Do sul ao sudeste Seu rap é greche Norte e nordeste Epidermivest Arranco roupas As verdades poucas As imagens foscas Partindo pretas e poucas Usa para as matécias moscas Toma Eu meto laques com baques Derramo frases, ataques Atiro charques Nas bases dos meus sotaques Oxi Querem que ouvir nossos fones Arrepetirem nomes Reproduzir nossos clones Se afastem dos microfones Trazem nível baixo Para singles fracos Rachos de cadastros Não sigam seus rachos Negados, padrastos Cidade negada Como madrasta e tiados Já não me arrasta Se só for com pregatas Baixa ninguém mais empata Medo meu chapéu de palha Sigo pra batalha Com força garra enxada Se cravo em minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês Alcança a minha vez Garra com nitidez Fincês monstro galponês Exerce influência Tendência e vivência Crença os destinos Se assumem seu clandestino Se negam no nordestino Se vergonha do que são Produção sem expressão própria Se afastem da criação Morrerão porque são cópias Não vejo cabra da peste Só carioca e paulista Sofre estalheira e nordeste Não querem ser repentistas Rejeitam xilografura O cordel que é literatura Quem não tem cultura Jamais vai saber o que é rapadura Foram nossas mãos Que levantaram os concretos Os prédios, os tetos Os manifestos Não quero mais intermédios Eu quero acesso direto As rádios, palcos abertos Protestos, arremesso fetos Escuta, cidade só existe Por quê? Viemos antes Na dor desses retirantes Com suas sangue migrante Rapadura, eu venho Dejeio, rasgos, canaviais Mesmo norte, nordeste O povo no topo dos festivais Toma! Ei, nordista, agarreça a causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, nordeste Ei, nordista, agarreça a causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste Norte, nordeste Minhas irmãs, meus irmãos Se assumam como realmente são Não deixem que suas matrizes, que suas raízes Morram por falta de irrigação Ser nortiste, nordestino, meus conterrâneos Não é ser seco nem litorâneo É ter em nossas mãos um destino Nunca clandestino Para os desfechos metropoliteus Departado dos destinos générarendas Minhas irmãs, meus irmãs... A CIDADE NO BRASIL